Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou ensinar a dica de correr sem se cansar. É isso mesmo. Não é truque, não é cheat, não é mod. É do próprio game. Ela funciona em todas as 4 dificuldades do jogo. Seja no modo história, que é no fácil, no normal, no difícil e no pesadelo, que inclusive é a dificuldade que estou jogando. Eu criei esse servidor zero, completei o prólogo e aqui estou na área segura para poder iniciar essa dica. Estou no pesadelo. Os meus níveis de habilidades estão baixos. 2 de sobrevivência, 4 de força e 4 de agilidade. Porém, é necessário ter uma habilidade de agilidade para colocar em prática essa dica. A habilidade é essa aqui, deslizar. Ela é desbloqueada a partir do nível 3 de agilidade. Então, será necessário deslizar para colocar essa dica em prática. Vamos lá. Estou com um cano aqui sem vergonha, enveljado. Vou correr e vocês vão perceber que ele vai gofar, né? Vai começar a perder o fôlego. Começou a perder o fôlego e vou cansar, ó. Cansei. Vou continuar correndo e vocês vão perceber que eu vou cansar de novo. Ó, cansei novamente. Agora eu vou colocar a dica em prática. Quando vocês escutarem ele se cansando, perdendo o fôlego, vocês deslizam. Porque ele vai levantar e continuar correndo. Ó. Pronto. Essa é a dica. Fácil, simples e prática. Gasta estamina. Óbvio, né? Mas o tempo que ele se recupera, a estamina enche. Ou seja, dá pra correr infinitamente. Entre, né? Aspa, né? Literalmente infinitamente. Mas sem usar truque. Sem usar cheat ou mod. Dá pra fugir dos virais. Dá pra fugir dos voláteis. À noite. Mesmo com níveis baixos. Mas é necessário ter essa habilidade de deslizar. Agora eu vou atrair os virais. Pra mostrar pra vocês como eu consigo fugir deles facilmente. Facilmente entre aspas, né? Porque um personagem ainda dá uma bosta. Mas... Dá pra fugir tranquilamente. Sem se desesperar. Vocês veem que eu tô o tempo todo correndo e não canso. Tô em outro lugar pra acertar, vou acertar o orelhão. Vem ver se os virais viram. Vem. Vem aqui, safada. Maldita. Vem atrás de mim, maldita. Vem aqui, safada. Vem cá. Vamo correr. Sigam meus bolos. Cansei. Ih, é cansando. Vigilizei. Cadê? Opa, vem. Na hora de cansar, passei por baixo. Tirei uma onda e não cansei. Tá difícil me pegar, maldita. Vem. Vem no seu desespero. Eu tô nem um pouco desesperado. Ganhar mais um pontinho XP aqui de agilidade. 24. Então, pessoal. Isso aí é... É muito, muito, muito essencial mesmo. Vai ajudar muito vocês a fugirem dos zumbis que velozes. Não só desses virais, que acabou de me abater aqui, essa desvirama. Como também dos volatas. Que são os zumbis que aparecem à noite, que são os mais difíceis do jogo. Pra matar essas virais, evitem o confronto. Como eu tentei agora, e é inútil. Sobe em lugar alto, que eu estiver subindo. E aí vocês vão e batem na... Na caixola deles. Use o instinto pra saber onde eles estão. Vem, desgrava. Isso. Cadê o outro virão? Desapareceu? Mas tá bom. Esse é o vídeo. Da dica. Vou encerrar aqui, pessoal. Espero ter ajudado. E espero que vocês tenham gostado. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau.